O jogo que quase fez eu terminar o meu namoro de tanta raiva. Pois é, galera, o jogo que eu estou falando é o Super Bunny Man, um dos jogos multiplayer mais caóticos, insanos e horríveis pra você jogar entre amigos. Nesse vídeo, eu e minha namorada Juliana decidimos jogar essa atrocidade e... bom, a experiência não foi exatamente das melhores. Devo lembrar também que esses vídeos foram gravados há alguns meses atrás, então se você reparar na falta de cenário e na iluminação precária, é por conta disso. Vamos agora pra bagunça. Como que pula? Então, eu estou apertando W aqui pra pular. W é SD, na real. Ah, tá. E como é que agarra? Nossa senhora. Peraí. Ai, ai! Vou ter que clicar, será? Pra agarrar? Calma aí. Vou ter que aprender... Nossa, mano, esse coelho é todo fodido. Como que agarra? Ah, é shift. Shift? Qualquer um? Isso, vamos junto, vamos junto. Não. Ai, ai! Te deu um chutinho pra você voltar, calma aí. Ai, ai! Fui mal... Caraca! Tem que recetar. Tem que pegar... Tem que pegar... É que só pode ir os dois. Ah, tá. Mas por que eu ainda estou jogando? Não sei. Como que receta? A, é R. R? Ah, tá. Entendi. Então vamos lá, vamos pegar a cenoura aqui. Vamos pegar a cenoura pra gente ganhar mais moeda. NÃO! Ai, caraca. Calma aí, vamos lá. Isso, se... Eu tô... Eu tô travado. Eu tô literalmente travado. Jogo bom, jogo de qualidade... Amor, eu tô... Eu fiquei travado pra cara. Ah, pega você, a porra do... Tá, eu vou dando mortal depois daqui, ó. Vamos, mortalzinho no sigilo. Eu tô duro. É o quê? Amor, eu tô montado na cenoura. Ai. Eu tô batendo pau pra você, mano. A cenoura tá no meio da minha... Vai, eu tô batendo pau pra você. Acalmou. Aê, cheguei com a cenoura. Beleza, vira. Agora vira. Ai, ai. Isso aqui foi fácil. Isso aqui foi fácil, vai. Não, é só rodar, amor. É só rodar. É só ir pra frente. Eu sei. Eu não tô tão... A gente conseguiu falhar na fase mais fácil do jogo. Eu não quero nem ver onde que... Ai, eu fiquei duro. Ok. Só faltou o de tempo. É porque a gente precisa... A gente precisa de moedinha, tá ligado? Tá, vamos lá. Ahn... NAAA! Por quê? Por quê? Ih, eu tô travado. Peraí, destrabei. Ahn... Ahn... NAAA! Ahn... O que que eu... Por que que eu tô... Eu não sei, eu travei aqui, velho. Ahn... 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 Que? Não! Por que que... Ahn... Por que que... Calma aí, é só ir pra frente, não é fácil. Ó, eu fiquei durinho. Tá, tinha uma... Acho que tinha uma cenoura... Foda-se. Foda-se a cenoura. Foda-se. Só quero passar, velho. O recorde é... Caralho, mano. Nossa, tem que ser muito maldito. Tá, tipo, roxinho. Ai, ai! Filho da puta! Desculpa, eu tava vendo o pessoal gritando na janela. Cara, eu não sei se ouviu. Um nego meteu buzinada pra cacete aqui. Ah, mas... Mor, você me usou como... Você me usou como plataforma? Peraí, vem cá. Não, calma aí, calma aí. Eu te pego. Mor, me segura. Não se mexe. Não se mexe. Me segura. Não se mexe, não se mexe. Pegaram o meu pezinho. Eu tô tentando, calma. Eu tô tentando. Pera, pera, pera. Pera. Aê, peguei. Sai! Ai, que jogo bom. Amei. Amei, amei. Tá, e aí? Será que tem cenoura pra trás? Ai, ai! Deve ter... Ó, tem um buraco. Vamos assim, vamos assim, ó. De meia a nove. No... Record mundial, velho. Foda-se. Eu quero fazer isso de novo. Amor, vamos de meia a nove de novo. Vem cá. Não, não me pisa em mim. Ai, eu! Caralho! De nada, mano. Os morreram aqui. O pé aqui, super chute, velho. A droga. Nossa senhora. Olha, eu quero ver pra trás aqui. Ver se tem alguma coisa. Deve ter a cenoura aqui. Ai, ai! Com certeza tem, mas... Amor, tô batendo palma pra isso aqui. Paralho, mano! O que que eu fiz? Pra mim, eu tô preso aqui no canto. Amor, você virou uma ponte pra mim. Pera aí. Não! Eu ia passar. Tá, vamos lá. Vai, vamos subir. Vamos lá. Ó. É só rodar, ó. É só rodar. Ai! Ó! Habilidades! Ó, foi bem, foi bem. Pega a cenoura. Isso, pega a cenoura pra nós. Amor, não é pra você fazer amor com a cenoura. É pra você trazer a cenoura. Ah, tá. Ó, vamos lá. Tá, o problema é... Calma aí. Não! Pera aí, deixa eu te segurar também. Ai, não! Meio maior cenoura no meu cu! Calma. Pera. 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 Amor. Meu Deus, tá, tá, tá. Calma. Não! Ah, pega você, cenoura. Eu não quero cenoura, eu não quero passar. Mas é porque precisa pra pegar moeda, depois as fases mais pra frente, precisa de moeda. Ah, tá. Puta, fio. Não, a gente não passa, tá ligado? A gente tem que voltar nas fases. Tá. Eu acho melhor a gente tentar ir de meia nove, então. Porque eu acho que a gente consegue mais turma. Durinho. 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 Ah, é só você segurar pra cima que você fica duro. Entendi. Ah, assim é fácil, porra. Pera aí, pega a cenoura que eu pego você. Ai, eu tô no chão. Segurei no chão. Calma, calma. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não cai. Pera. Não cai. O que que você vai fazer aqui? O que que você vai fazer aqui? O que que você vai fazer aqui? Pega a cenoura. Pera, para. Pega a cenoura, pega. Isso, pegou a cenoura. Pega a cenoura, amor. Pega você, a cenoura, então, velho. Mas é pra gente ir juntos os três, não? Solta. Tá, tá. Vou com a cenoura aqui no meu cu. Vamos. Agora vai. Amor. Tá, tá safe. Segura em mim, segura em mim. Isso, segura em mim. Ele cocerou, velho. A gente acabou de começar isso. Isso. Não! Ah, não. Eu não vou trancar, velho. Ó, eu tô preso agora. Nice. Jogo top, velho. Preso? Eu tô preso, ó. Eu não consigo me mexer, velho. Aí. Vai. Agora vai. Vamos durinho. Pega você. Pega você, cenoura. Tá, eu pego. Vai lá, vai lá. E aí, médio 2013. Bem-vindo. Ó. Ok. Tá, agora beleza. Vamos lá, vamos rodar. Não, pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Eu seguro você, calma. Calma, segura. Calma. Meu pé, pega meu pé. Calma aí, deixa eu me posicionar. Mantenha a calma que eu vou conseguir, calma. Calma, eu vou chegar aí. Calma. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu sou muito imbecil. E eu tô preso de novo. Ah, sabe, Joana? Não, eu tô parada. Opa. Calma. Tô indo. Foi? Pra você eu tô indo, porque pra mim eu tô parado no ar. Não. Amor. Oi. O que que tá acontecendo pra você? O que que tá acontecendo pra você? Eu tô preso no buraco? É. Ai, caralho. Eu tô todo fodido, mano. Jogo muito funcional, muito bem acabado. Vamos. Você realmente quer pegar essa cena? Eu quero. Eu quero. Agora eu quero pegar a cenoura. Agora eu já peguei. Vai. Vai. Não. Você jogou pro buraco, pô. Vamos, vamos, vamos. Vamos safe, ó. Vai dura, vai dura. Isso, vai dura. Vai dura que você não... Ai, eu soltei a cenoura. Não. Não. Ai, eu preciso me chutar, porra. Caralho, o que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, hein? Tô tentando pegar a cenoura, velho. Caralho, jogo todo fodido, velho. Não aguento. Tá, peguei. Tá, agora vamos. Opa, olha essa salvada linda, cara. Nossa, nós é muito pro player disso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Puta, agora tem que tal... Calma, 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 pelo amor de Deus. Pera aí. Só tu é bunda, velho. Desculpa. Ah, pega você, cenoura. Você já tava no caminho. Ai, meu Deus. Você já tá em cima dela, já. Ah, não, velho. Ah, não. Eu não consigo, velho. Eu juro pra você. Ah, eu tô preso de novo aqui, ó. Nossa senhora, joga muito fodido. Vai se fuder. Nossa senhora. Olha, ele tá voando no lugar, velho. Eu tô preso de novo. Ah, de novo, cara. Ah, a culpa é do jogo. Não é minha que o jogo é fodido assim, velho. Todo... Calma, calma. Calma. Caralho. Calma, não cai. Tá, vamos. Por que que você fez isso? Eu tentei girar, velho. Por que, mano? Tá, tá, tá. Calma. Aê. Beleza, vamos de cenoura. Vamos de cenoura. Ó, eu e a cenoura, a gente faz uma ponte. Não tem como a gente cair agora. Meu Deus. Passo por cima, amanhã é melhor, velho. Isso. Agora eu vou pra frente. Aí, agora eu passo por cima. Beleza. Meu Deus. O que 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 paga? Você consegue me puxar? Aí, isso. Calma, calma. Pera, eu tô nervoso. Não, não chuta. Não chuta, não chuta. Mano, como que faz esses pulos de bosta, cara? Nossa, cara. Pelo amor de Deus, é muito ruim, velho. Ele não vai. Ele fica parado, travadaço, que nem pênis. Tá, vamos. De novo. Ai, meu Deus. Nossa! Caraca, mano. Esse jogo aqui é de perder a sanidade mental todos os dias da vida. Vamos retinho aqui, ó. Vai, você consegue. Vai. Isso, chumba. Tá, agora só falta você. Eu já passei. Amor, pelo amor de Deus. Não morre. Não morre. Passa de rir, passa disso. Calma, ali você tem que ficar na pontinha, na diagonal e pular. Na velocidade, vai. Amor, eu vou quebrar o PC, velho. Não tô nem zoando. Tô travado de novo nessa porra, velho. Ah, mano. De novo, cara. Ah, não, velho. Caralho, velho. Vai, pega a porra da cenoura agora. Tá, agora vamos. Quer pegar a cenoura comigo? Pega a cenoura. Pega a cenoura, porque a gente vai junto. É mais fácil. Ó, pega aqui na cenoura. Não. Vem. Pera aí, eu pego você. Eu pego você. Calma, eu pego você. Calma. Eu tô escorregando. Eu tô escorregando. Ai. Não, pera. Não. Calma. Calma. Eu só quero passar disso, pelo amor de Deus. A gente tá na terceira fase, tá ligado? É, infelizmente. Segura, segura aqui a cenoura. Segura a cenoura. Isso, tá segurando. Não, pera. Pera. Segurou? Isso, vamos junto, vamos junto. Vamos junto. O que eu falo, mano? 69 é sempre a solução, cara. Vamos lá. Tem alguma coisa pra trás? Acho que não. Tem. Ai, ai. Ai, eu. Ah, não, mano. Começou com essa... Mor. Que? Eu não fiz nada, velho. Você empurrou minha cabeça no espinho. Quanto tempo você tava nessa fase? Sei lá, acho que tava uns 20 minutos, mano. Vamos ver o que que... Eu queria ver o que tem pra frente. Aí, ó. Só ficar duro. Você vai cair de cabeça, né? Ó, tá safe, tá safe. Não deu, não? Foi só um machucado. Band-aid resolve, vamos lá. Opa, cenourinha. Cuidado, tem outro espinho ali, ó. Ah! Não! Ah, não, velho. Ah, mano. Ah, mas fomos bem, fomos bem, vai. Meu Deus. Vai, vai. Isso, passou. Isso, boa. Só cortei um dedo. Tá safe. Não preciso dele mesmo. Opa. Quer pegar, quer pegar o, 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 a cenoura você? Pega você, cenoura, vai. Amor. Peraí, peraí. Oi. Que romântico isso. Opa, calma. Ó, só um pulinho. Aê, só um pulinho aqui. Não roda. Vai safe, vai safe. Você tá safe. Tá, foi, 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 foi. Beleza, beleza. Nossa, isso aqui. Eu muito achei que eu ia morrer ali, tá ligado? Beleza. Tá nice. Opa. Ai, meu Deus. Amor, para de me chutar, eu tento te pegar. Amor. Não vou comentar nada. E eu tô travado de novo. Porra. Eu posso apertar R também, cê sabe. Tomara que eu não aperte sem querer em algum momento. Não. Meu Deus. Não. Ai, caralho. Caralho, tem coisa pra baixo, mano. Puta que pariu. Então é pra baixo, né? Não é pra toa que tem uma seta mostrando pra baixo. Amor, me ajuda. Mas aí é complicado, né? Puta que pariu. Não é pra você me chutar, mano. Ó, vamos lá, velho. Eu vou ficar duro. Vou te receber aqui, ó. Não, amor. Tem que ser por baixo. Ah, não. Tem cenoura em cima. Você quer que eu tentei por cima? Deixa eu tentar ir por cima. Nossa senhora, só você ficar durinho, velho. E aí, capuz azul, xis. Uma dádiva dos dias. Não, amor. Aqui tá a nossa senhora. UUUUUU! Ai, que caralho, velho. Pera aí. Calma, isso não vai dar muito certo Aí, aí, foi, foi, foi só ficar durinho Ah, então foda-se a cenoura, vambora, vai Depois a gente pega mais Meu Deus Meu Deus Você segurou em mim Você que segurou em mim Eu sei, puta Mano, essa fase vai dar trabalho, não sei nem se vale a pena investir na cenoura Pera, vou tentar pegar a cenoura, vai Vai passando aí Peguei, 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 peguei Tô pro player Caralho, você não morreu Eu menstruei, mas não morri Calma, calma Ok, ok Vai lá, você posiciona Calma Tira a cena do meu cu Desculpa Isso Agora só falta eu Tem que ficar retinho Ah, não, velho Deixa eu ver o que tem mais pra cá Ai, ai Ai, ai Caralho, filho Meu coço Cara, a árvore tem hitbox, mano Pra quê, cara? Você é doente, jogo Vamos É É É É É É Espera, eu vou tentar voltar Será que eu consigo voltar? Eu acho que não, velho Vamos lá, retão Isso se... Aí, vamos, vamos, vamos Vamos duraço Assim, ó Aí, isso Vai, estou também Estou também Estou também Não, velho Ah, fomos bem Vai, segura o meu pé O seu pé? Pera aí É Meu pezinho Segura o meu pé Pode ser na bunda? Nossa senhora Não, tem não dar certo Tem que ser no Calma, vamos pelo menos Passar daqui Aí, tá Parou, velho Para de chutar Tá, ok Caralho, como que você não morreu, velho? Deixa, cara Eu me matei logo em seguida Sem querer Nossa, essa árvore Nossa, caralho Como é que eu fiz aquilo? Você viu? Pera aí Calma, eu vou pegar a cenoura Calma, eu vou pegar a cenoura Calma Calma, eu vou pegar essa porra Calma Eu vou pegar a cenoura Tô falando que eu vou pegar Eu vou pegar a porra Calma Calma, eu vou pegar Eu juro pra você que eu vou pegar Para de rir Calma Aê, porra Não, eu tô ligado, Rafael Só que a gente quer pegar Você tá mutada, amor Não tô, não Tá sim, não tô Ah, não, pera Não tá, não Esquece Não, oxi Eu que tinha baixado aqui Doido Eu tô ligado, Rafael Só que eu quero pegar a cenoura A gente quer pegar a cenoura Foda-se a cenoura Nesta mente Eu só quero passar disso Ó, ó pra player aqui Tô tentando passar da parte de baixo Ô, calmou aí, véi Não, tô calmo É porque a câmera mostra, ainda bem Nossa, não foi isso? Vai, amor, você consegue Eu confio É melhor a gente tentar focar em passar da fase Pelo menos É, pega meu pé Calma Meu Deus Vai, chuta, chuta Vai, vai, chuta, chuta Vai, vai, vai Meu Deus Que foi? Caralho Foda-se a cenoura Isso foi lindo Ai, meu Deus Tem mola do Sonic Caralho Tá tudo bem? Nossa, vou fechar a porta Ah, tá Vamos Vou te levar junto Tem coisa ali em cima Você tá Tem coisa ali em cima Em cima Não, pera, pera Salve, salve, salve Segura Meu pé Não, tem que ser no pé No pé Sabe o que é um pé? Você sabe o que é um pé? Estica esse pé aí Isso Tá, vai Não, tem que ter muita coisa ali em cima Calma Não, tem que ser no pezinho Exatamente no pezinho Vai Você estica no pezinho, amor Vai Segura o pé Tá Assim Tá, em algum momento a gente vai ter que ir pra lá Não ser que a gente caia num monte de espinho Tô me sentindo no Harry Potter Ah, cenoura aqui, pô Tá, já pega a cenoura Só o seu pé Só o seu pé Pega a cenoura e vamos Desculpa, velho É, ó Bem feito também Você que Você pede pra eu segurar o pé Depois que o pé passou o pé Não, mas é, pô Você tem que procurar Ah, mas esbarra É? Ah, aqui é fácil Ai, meu Deus Peraí Tentar voltar pra te pegar Deixa quieto Deixa quieto Não vai dar mais não Me segura Só segurar e puxar Não Pezinho 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 Peraí, peraí Peraí Ai, caralho Boa, perfeito Conseguiu, deu bom O que você tá fazendo o brinquedo? Tô, tô dando subida o bagulho Caralho Vem, Gabriel Camargo Bem-vindo Calma, eu vou conseguir sair Segura Tá segurando Roda pra cima Isso, roda pra cima Aí Escorregou Escorregou Não fui eu que soltei não Como isso Não fui eu que soltei Tá bom Vamos lá Ah, seba sebafa Não é possível Eu juro que eu tô tentando Mas esse jogo nunca labora Não Como é que é? Nunca labora Nunca labora Ai Nossa, desculpa Deu uma pisar Não Vai Ah, mano O que tem aqui pra frente? O que tem aqui pra frente? Vamos ver Pô, que da hora Que bela fase, hein O que é isso? Você trocou a exposição? O que é que você faz isso? Mor 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 Para com isso Deixa eu chegar Não Segura Não solta Não Não solta Ai, meu cu Caralho Morri leito dolorosamente Então Nossa, a gente morreu muito dolorosamente Morte mais gordos Todas Tá difícil Tá um pouquinho Mor Por que você fez isso? Caraca, isso me abunda, velho Não, não Você ia me chutar Para de me chutar Ai, vamos assim Assim vai Assim vai Estica o pezinho Estica o pezinho Aê Aê Boa, parabéns Cara, a gente morreu muito Meia nova Foi bom ter servido Com apoio Para você Mor Vamos assim Assim dá Assim dá Assim Parece dois pintos duros Vai Para Vai coisar de novo Aí, ó Não, dá pra puxar Dá pra salvar Dá pra salvar Se você passar Você salva Você me puxa Eu salvo Caralho O pele é muito alto Caralho Como você fez isso? Cara, eu queria Porra de mola Do Sonic Nossa, piscou do Sonic Tá difícil Isso aí Eu queria cenoura Pera Tá Calma Ok, ok Passamos Calma, calma Eu ia se desustir você agora Deus me livre Ó, pera Tem coisa aqui, ó O que tem que fazer aqui Que eu não entendi Tem que pular Não pode pular na mola Não pula na mola Pelo amor de Deus Ah, o portão não tava aqui Porque você morreu, né Sim Ok É só não pular na mola, amor Você só tem um trabalho Ok Nossa senhora Não pode pular na mola 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 Ai, caralho Ih, travei Tá, travei Que isso? Que isso? Que porra Eu tô travando Ai, ai O que? Morri Nossa, pra mim tá muito Pra mim tá muito estranho Quando eu fico travado Porque você nem morreu no espinho Você morreu no ar Ai, agora vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fica rodando Fica rodando Fica rodando Acendo Ok, ok Isso é um sinal Amor, sai daqui Eu tô me sentindo de um lado Sai daqui Ó, tem que pegar a cenoura Tem que pegar Não Eu sei que tem que pegar a cenoura Mas é difícil Ah, mano, não é possível Calma aí, eu vou te salvar Eu vou, eu vou Eu dei esse jogo Ok, calma Ai, meu cu, velho Puta que pariu Nossa, eu tô me esganando aqui no espinho Nossa senhora Eu fiquei 30 anos agonizando pra morrer, velho Ok, foi Beleza Foi também Beleza Amor Amor Para de ir Eu não consigo ver a tela Você não consegue ver? É, ô Dói Ah, foi mal Eu achei que ficava Quer que eu volto pra tentar te pegar? Nossa, se você conseguir sair daí Você é muito errada Caralho Você tá me instruando pelo Pelo cérebro, velho Não, não dá Não, dá sim Ah, foda-se Ah, eu ia salvar, porra Não, a gente já fudeu tudo Bagulho Eu, você caiu Não fui eu Cara, é só você não ter continuado Tá bom Beleza Não, tranquilo Não, não, não Nossa, amor Pra mim tá tão bugado Mas eu só tô deixando Amor Calma, calma Amor O quê? Amor Que que é a gente daqui? Ai, ai, ai Mas foi bom Mas foi bom Nossa, eu te odeio Você odeio tanto Nossa, velho Pode ir Imbecil Por que você recetou? Porque eu tinha travado De novo Parece que esse jogo Ele quer que eu responda Imediatamente Não, ele me trava Calma, calma Dá pra salvar Você já me matou, né? Tô segurando em mim Ai, eu tô travado De novo, mano Nossa, velho Eu vou deixar você ir na frente Agora Pra você não falar Que eu te matei Pode ir Se puder me dar licença, senhor Vai ser idoso De ficar frente dos outros Parece idoso Me quebrou muito Ai, é tão ruim Meu Deus Você consegue me pegar aqui E ficar chutando? Vai, ó Vai, pega Isso Acho que vai adiantar outra coisa Não Ai Parece Pra ver de novo Nessa merda Nossa, sua Ah, pronto Vou ficar eternamente travado agora Jogo É isso mesmo Joga logo Tá esperando o que? Caraca, velho Nossa, senhora Vai, se vira aí agora Como é que eu vou sair dessa merda? Nossa Obrigada pelo follow Mark-1810 Pelo menos é melhor que Mineirinho 2 Ah, com certeza É, isso eu concordo Isso não tem como discordar, não Esquece, eu retiro tudo que eu disse Ver se consegue me puxar Eu queria muito assim, mas é difícil É, não tem como Nossa, você fica sozinho, velho Foda Ai, como é que aconteceu agora, porra? Eu juro que tá sendo sem querer, velho Isso que é pior, mano Não é nem bait, cara O W está passando sufoco, hein Não, só ele, né Só eu, caralho Quem tá passando é a Ju Eu tô super bem aqui Nossa Ainda bem que eu segurei seu cu Ainda bem que eu segurei seu cu aqui Tá, foda-se a cenoura Vambora dessa merda Mas horrível Estica as pernas Isso Aê, beleza Tá Nossa, aleluia Faz lixo, cara Meu Deus Nossa, acho que essa foi a pior fase da minha vida, velho Caralho Nossa, tem que ter um time muito absurdo aqui, velho Chicotinho Deus me livre, não Ah, não tinha conseguido, velho Calma aê Quer que eu faço uma escadinha pra você? Pera aí, fizemos errado Calma Calma, não é no cu, é no pé Isso, vai Pronto, vamos Que? 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 Ahn 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 Aliás Qual? O que tá acontecendo? Para Eu vou te tirar dele Para 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 Embecil A minha perna atravessou o cenário Fazer o que? Vou até chegar a tua cabeça, pera aí Caralho, mano Como é que a gente fez isso? Hã? Ha ha Meu Deus Caralho Amor, eu me perco no buraco Eu tô tentando no cu Tá saindo, tá saindo Calma Tenta me puxar aí, por favor Pega no meu pé, pega no meu pé, vai Pega no meu pé Só tenho meu pé agora Cara, para de chutar então, Dodói Parece o perna longa do buraco Para de chutar, cara Caralho Ae, obrigado, foi, foi Por que você reiniciou Por que você não pode chutar Caralho, mano Tô tentando chutar, eu vou chutar, velho Caralho, mano Imbecilzão, mano Nossa senhora, velho Não consigo mais jogar isso Cara, é quase que parra de morrer da salsicha, velho Não é pra mim, é todo esse imbecil aqui, velho Que não sabe nem por... Nossa senhora Caralho, mano, esse maluco é muito... Nossa, velho Aquele espinho lá, tá embaçado Vai, eu vou fazer uma ponte pra você Como que a gente consegue fazer essas coisas? Como que a gente consegue falar? Amor Ai Amor Calma, vamos sair Vamos de pezinho Vamos de pezinho, vai Porra, foi Ok, obrigado, eu acho Agora só falta você passar Aê Segura, segura Nossa, é aqui, mano Foi Tá, pode ir Calma, calma A gente vai passar É só um pulinho É só um pulinho A gente pode ser... Cara, para Para, me solta Ok, tá Você sabe que você pode segurar com shift, né A parede E aí você pode, tipo, só fazer isso aqui Eu... Caraca, mano Cadê a cenoura aqui? Foi, foi Ok, você subiu Tá ótimo Peraí Agora só falta eu Vou tomar até um espinho aqui Peraí Caraca Calma, calma Esperaí Uma hora eu chego Calma Cuide Tem espinho ali Naquela Naquela armadilha Meu pior problema Não tá sendo espinho Não Você tem que ficar Isso Cuide o espinho Espinho Acabou Calmou Ai, tá aqui Tá aqui Calma, calma A gente vai passar Pera Ah, não Ah, não Cara Calma Não tem problema Cara Ele foi Não, beleza Não quer mais Então, foda-se Eu queria Mas ele Ah, foda-se Puta que jogo mal Que Não me pergunta Não me pergunta Só não sei mais Caralho, mano Quem botou esse espinho aí Tem que ser muito do Filha da puta, velho Obrigado Não Grossa Foi Beleza Foi Te ajuda Te ajuda Vem cá Seguro, vem Sobe aqui Não, peraí Eu acho que eu vou cair de novo Dá um pulinho Aí você agarra Aí, aí Tá Vamos Agarra Não A cenoura Não, agarra a cenoura E aí, tio gordo Sobe, tio gordo Ai, a cenoura Tá no meu cu A cenoura A cenoura Tá no meu cu Não desgruda Ai Ok A cenoura A cenoura me protegeu Calma, calma Vai passando da outra parte Aê, aê Foi, foi Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Não, não Não Calma, calma Cara, se tu Não, se tu morrer Nossa senhora Cara Não tem problema Velho Não tem problema Nesse jogo Porra, mano Tá suertinho Não, eu tenho culpa Aquele spin É designado Pra matar Velho Tá, agora Eu vou fazer Speedrun Foda-se Ó Eu vou Passar Primeiro Sem cenoura Passei Só falta você Amor Nossa, aleluia Puta que pariu Nossa, eu pensei Que eu ia cair ali Velho Foi muito pro player Puta que pariu Velho Oxe, por que Que não contou a cenoura? Contou sim Não contou não? Não apareceu lá? Contou sim Contou? Contou Toda aí Não pegamos a medalha da cenoura? Ih, caralho Tem cenoura Caralho, porque eu tô indo pra trás Velho Boa pergunta Cara, o que que tem que fazer aqui? Cara, eu queria muito sair daqui Velho É porque é gelo, né? Você tem que pular pra frente E aí você tem que deixar ele ir Isso, deixa ele ir Não consigo Eu não consigo Amor Para Isso, assim Dá uns pulos Aí Tenta ir pra pela cenoura Eu não consegui não Ai, quase que eu fui Ai, então foda-se a cenoura Vambora Essa mecânica de gelo É sempre uma bota É verdade Sempre uma merda Vê o que tem pular frente Ah, é assim Que vai Oxe, tem um gato Você viu o gato? Não vi Ó Eu meio que travei no ar Nossa, sim Agora não foi eu não Vamos, vai Vamos, vamos, vamos Assim é mais rápido Vai, vai, vai Aí empurra isso aqui Empurra isso aqui Aí vai aqui Aí vai aqui Aí desliza aqui Aí pula Vamos rolando Vamos rolando Vamos rolando Vai, que nem já que as Vai Vamos Aí, ó Ah, é fácil Essa pra caralho Muito fácil Achei muito Aí, ó A outra não deu cenoura, amor Não deu a cenoura Deu sim, velho Não Pra mim É, pra mim Não apareceu a moeda de cenoura, não É Pode me soltar, por favor? Tô ajudando nós Me solta, cara Tô ajudando nós Isso Aí Nossa, mas eu não tenho dados Eu não ia te soltar, não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ó, só dá uma chumbadinha pra frente Que ele vai conquistar Ah, eu sei Foi eu que descobri isso Vai empurrando o cunho Empurra no cu Vamos, vamos Empurra, vai Empurra, empurra Empurra, empurra Meu Deus Caralho, esse espinho, mano Vai, empurra no cu Empurra no cu Meu Deus Aí, agora foi Agora deu certo Ai, meu Deus Amor Eu nem sei onde eu tô Bem feito Bem feito Que diabo de jogo é esse? É o super banimento É o super banimento Tá, vou te esperar Eu acho que tem Tá, eu já sei, inclusive Vai, amor Vai, 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 amor Vai, 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 vai Bum Cara, tem um problema Para de querer me matar Tá, velho Eu não quero te matar Eu tô tentando Você tem que ir para a frente, amor Senão ele não vai Então deixa eu ir na frente Vai Aí Quer fazer o truque do pezinho? Pera Aí, ó Vamos, vamos Vai Ok, vai, dá bom Meu Deus Não, você tem que apertar para o outro lado, né, meu Para o outro, para onde? Para a frente? É, ué Eu tô apertando para a frente Ah, parou, parou Caralho, como que a gente passa daquilo? Tem que pegar impulso Puta que pariu, velho Nossa, tem É muito inconsistente Essa beirada, mano E aí, gordito Obrigado pelo follow Obrigado pelo follow Dei minha vida Eu dei a minha vida Ai, ó Foi Tá, eu tô segurando Você consegue me puxar? É só a ponte É só passar É só a ponte Parece que eu tô transando Na quina do armário, velho Isso não tá muito legal, amor Isso tá meio suspeito Pode ser o mínimo Pega a minha cabeça Isso, pega a minha cabeça Peraí, peraí Não parece Nossa Caraca Nossa, eu quero me matar Nossa, que raiva que eu tenho ligados De mim, você tem que ter do jogo Não de mim Não, você que caga todo meu bagulho, velho Eu tô fazendo o quê? Eu tô tentando ir Olha isso, cara Aí, passou Aí, passou Aí, passou Agora não foi pra mim Vai aí, ó Vai Eu travei Mano Para de fazer isso O cara Tá me matando, velho Peraí, vamos lá Vai Agora vai Ó, pulinho 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 Que ajuda Não se mexe Não se mexe Isso, vem Só no pulinho Inclina pra frente Pulou Inclina pra... Que nem um coelho Mor, finge que sou um coelho Inclina pra frente Pula Inclina pra frente Pula Inclina pra frente Pula Isso Tá, aqui a gente vai ter que... Calma, calma Aqui a gente tem que ver o que tem que fazer Olha, aqui é o meu todo Não tem como É... Eu acho que se a gente se esticar e descer A gente vai rapidão Aí a gente pula por cima Vamos Vamos Vamos, vai Estica Caralho, que agonia Pera, segura, segura Tem mais, tem mais Não acabou, não Vai pra frente, porra Por que não vai pra frente essa merda? Ah, me solta Me solta Me solta Foi Foi Ok Ah, tá Vai na frente Isso Caralho Jogo maravilhoso Mano, esse aqui é... Nossa, esse aqui é o demônio Vai se fuder Cara, pra que é isso, cara? Foi isso aqui Eu juro Você tá tentando me matar, né? Ah, tá Beleza Tá feliz Tá feliz agora? Tá, então vamos Tô travado de novo Caralho, mano Caraca Ok Agora tá indo, ó Agora tá indo Vai que nem esperando você Aqui, ó Meu Deus, ele vai que nem um foguete Caralho, nossa, que avanço Que avanço Ah, tá fácil Ah, tava ali em cima a cenoura Uma coisa que eu tô preocupando agora É essa puta cenoura pra colocar no meio Porque precisa das moedinhas, precisa das moedas, tá ligado? Eu sei, mas não é que você tá pegando moedas Ó, eu acho que tá ali em cima a cenoura É, pode ser também Talvez seja até aqui Acho que você me jogou certinho, quer ver? Caralho, tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Nossa senhora, como é que eu vou dropar agora nessa merda, velho Puta que pariu Vamos Não Meu amor Eu vim com uma cenoura pro seu presente Quer? Servido? Cara, eu quero só muito saber aqui Aqui, aí pega na minha bunda Ah, eu caí de novo Foi, consegui Caralho, que agonia Não morreu, né? Não Tá, ok, safe Com direito a ser Amor, de primeira Meu Deus Você jogou Você jogou a cabeça do boi Do bicho aí E aí Perdi muita coisa? Não, velho Acho que não, na real Só sou como bosta Nossa senhora Nossa senhora Caralho Eu tô travado De novo Vamos lá, vamos lá O que que essa fase tem agora? Até que a gente não tá indo tão mal assim pra primeira vez jogando Tô fazendo praticamente speedruns Isso aqui Os reis dos coelhos Os perna longa 2 Ai, caralho Nossa, como é que eu consigo fazer essas merdas Mas eu não pergunto É Tipo isso? É, exato Puta que pariu Aí, foi Beleza Tá, safe Ok Só segura pra frente ali Obrigado pelo follow BR Kenji Pera aí Não reseta não Deixa eu ver o que tem pra cá Que jogo caótico Não, esse jogo aqui é Nossa É o inferno a terra Só pra ver os obstáculos que tem E jogabilidade Esse jogo é uma bosta Buga pra caralho Então é engraçado Ah Parece que é pra cá, né? Tá, eu acho que o final deve ser ali É fácil, é fácil Apenas o jogo tá easy, mano Obrigado, amor Agradeço por isso Nossa, primeira vez Ia ser uma boa, velho Ai Amor Amor, a gente tem que ir, né? Espera a bola É, mas eu fui cair na frente da bola Não sei como Nossa, você se bate sozinha Não, eu tomei um chute De novo eu tô travado Vamos Amor 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 Faz um favorzinho aqui Não se joga em cima de mim, amor Você não vai cair nos dois Segurou? Vai Tô tentando Meu caralho Meu Deus Não Não, esse também não, né, velho Tá foda-se, tchau Nossa senhora Só desistir, velho Não, espera a bola, cara Nossa, que coelho precoce do caralho, velho Na toa que é coelho, mano Vai, só empurrar a bola Como? Assim? Ah, tá Agora ficou mais fácil Beleza Só ir reto, só ir reto Ah 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 Você me enunciou Ah, eu apertei sem querer Ah Caralho Nossa Amor Ah, você me fudeu, né, velho Que jogada Não, a jogada foi bonita Foi na sexta, amor Foi certeira, velho Ah, foda-se Ah, me solta, velho Não começa Não, é pra gente empurrar logo o bagulho Aí, ó Me solta, cara Eu já tô soltando Me solta Eu já soltei É você que me segurou agora Amor, me ajuda Tô deslizando Tô escorregando devagar Que pena Tô escorregando Amor Aê Ah Nossa Segurei, segurei, segurei Vamos, vamos dois, vamos Estica a perna Estica a perna Estou esticada Aí, aí, aí Aê, caralho Fala, mano Tinha um orc nessa porra Nossa Mantenha assim, mantém assim Segura junto Acho que a gente passou Nossa senhora Chacina, mano Cara, me solta, cara Não dá pra soltar A gente tá passando junto Nossa, obrigado Caralho, como que você fez aquilo ali em cima? Você viu o que você fez ali, né? Eu vi Vou aguentar Vou aguentar até agora Da bola Peraí Opa Eu vou Vai por Eu não sei se vale a pena pegar a cenoura Será que vale? Me solta, cara Me solta Eu já soltei Você que tá me segurando Eu não tô segurando, cara Eu também não, cara Porra Eu não tava segurando Tentar pegar a cenoura Não sei se eu vou Conseguir Ai, ai Eu tô indo sozinha Ah, foda-se Eu vou embora É difícil Calma, eu vou conseguir Nossa Achei que eu não ganhei O ato à frente Vamos só mais uma Vamos Minha sanidade não aguenta mais Por favor Ah, tá, pô Boa, amor Isso aqui que é meu Eu fui rasgando o pé, velho Não Agora a gente tem que ir junto Agora não tem essa de me solta, não Essa aqui exige trabalho em equipe Vamos Segura Opa Segura Nossa Caralho Ai, meu cu Vai Não Ele vai chegar Ele vai chegar Ele vai chegar Chuta, chuta Não, vai virar Vai virar Não, não vai não Não vai virar Vai, foda-se Não vai virar Chuta, chuta Chuta também Eu tô tentando Aí, foi Nossa, esse aqui vai ser complicado Vamos, vai E minha defesa travou de novo, tá Obrigado, amor Obrigado Nada Obrigado Vamos Vai Largo o chão Largo o chão Ai, porque eu fiz isso Caralho Ai, segura aí Ai, eu segurei o chão Não Não Por que você foi pra frente Eu não fui pra frente Obrigado Tá bem feita Então, meu Otário Ó, mantém esticada A perna Agora a gente vai Isso, entendeu? Sempre a parte esticada Aqui mantém assim Não Caralho Meu Deus Peraí Não Fica comigo Não, foda-se Aqui a gente tem que soltar Pelo amor de Deus Amor Não faz o que eu tô pensando Nossa Será que pra baixo Tem coisa? Não Ai, caralho Você foi com tanto gosto pra baixo Que dá até orgulho Você foi com tudo lá pra baixo Opa Vai Amor, larga o chão Pelo amor de Deus Ai, segura Vamos Vamos de 69 Aí, foi Calma que dá pra passar Dá pra passar Ó, segura aqui Equilibra Tá safe Tá safe Parou, 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 parou Me solta Caralho Peraí Não me chuta Pelo amor de Deus Não me chuta Para 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 do que você pensou Para Calma Pera Caralho Eu tô com muito medo Peraí Deu certo? Obrigado, eu acho Vou ter que esperar aqui Não, calma Dá pra salvar Dá pra salvar Dá sim O que você tem que fazer O que você tem que fazer depois daqui Só passar Ai Nossa Era uma plataforma Amor Espera Eu Meu Deus Eu trabalhei em equipe Amor Solta o chão Solta o chão Solta o chão Não precisa segurar o chão Mas eu tenho medo de cair Mas posso soltar o equilíbrio aqui Aí Tá Calma Eu equilibro Calma Simba Simba e Rafiki Aí Tá Calma Eu equilibro Calma Eu tô segurando Não desespera O que foi Tá E agora Vai primeiro Quer que eu te ajudo? Não Não Era só você segurar Era Peraí Eu salvo Isso Era só É só você segurar Eu vou te chutar Não preciso também Não Vai Pera Tô me preparando Calma Ok Nice Ó É ali na frente tem a plataforma Já segura em mim Já segura Calma A plataforma tá aí Não pisa nela Segura Segurou? Não Não segurei Pera Segurei Tava Meu Deus Segura Oxi Mas Não Caralho Mas Por que Eu acho que a gente Não segurou Na plataforma Velho Aí ó Fica falando Agora era Para segurar Na plataforma Deita 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 Só aceita Só aceita E vamos Consegui o poder Do 69 Parou 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 Não Pera Velho Isso Nossa senhora Aí ó Eu vou Calma 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 Espera aí Ó Vamos lá Vamos combinar Quem vai fazer o que Segura em mim Segura em mim Segura em mim Eu tô tentando Calma Calma Eu não consigo Isso me derruba Aí segurei Tá Agora você vai Segura na plataforma Isso Só segura Só segura Ai que medo Ai que medo Ai que medo Ai que medo Aí foi Foi Calma Só a gente não voltar Nossa senhora Essa fase foi muito louca Velho Foda-se Cenoura Ai caralho Tá Tá bom Tá bom por hoje A gente tem Que zerar Isso Como é que agarra Velho No shift Puta Que páreo Vamos começar Vamos começar bem já Não é pro outro lado Amor Eu tô tentando Ai que errado Pera aí Vou te soltar Pra você poder subir Vem Vem Ó Tá vindo Tá vindo Dá uns chutinhos Dá uns chutinhos Tá Não dá chutinhos Amor Sai daí Eu não consigo Vou ter que te mamar Sério Nossa senhora Pera aí Já não tinha passado Por essa fase Essa aqui não Tá tá Obrigado Pô Essa ficou 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 Estourado Ficou Que duraço Ali Tá Pega no meu pé Pera Não Onde você babou Por que você me chutou Por alto Não Porra amor Ai Não Ixi Tô travado Não Joga Nem é bugado Joga super bem acabado A gente que é bugado Meu Deus Meu Deus Calma Eu vou sair daqui Assim Eu saí Eu saí Só não falei como Pera Aê Segura Não Não Porra amor Ih Travei Travei de novo Que hora Velho Vem amor Oi Quer ajuda Peraí Vou te pegar Calma aí Calma aí Que eu vou te ajudar Ah O que você fez Por que você fez isso Eu fui te ajudar Eu fui te ajudar Porra Você me matou Ali Caralho Ai 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 Não Tá bom Vou junto Aí agora sim Não solta Não solta Só segura 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 Pelo amor Pelo amor Pelo amor Que errado Isso aqui Pelo amor Pelo amor É que a outra Era parecida Com essa É que a gente Tava só De gelo Ah tá Ó Só vem Só vem Meu Deus Eu não vou me mexer Porque se eu me mexer Eu acho que o bagulho sai Você precisa estar aqui Não Segura em mim Tá Foda-se Meu Deus Nossa senhora Ai Ai Que agonia Ai Que agonia Não Caralho Eu morri muito feio Muito feio Eu morri Feio demais Foi muito rápido Cara Vamos amor Vai Vai no pulinho Na manha Aí Tá Parou Parou A gente vai cair Não Esse aqui vai dar bom Esse aqui vai dar bom É o outro que a gente tem que ficar um atrás do outro Esse aqui é curtinho É A gente tem que se agarrar Na real Ó Parou Parou Me solta Me solta A gente tem que ficar um atrás do Ah não Tem que ficar um atrás do outro A gente tem que agarrar na Eu tenho que agarrar o seu pé Segura em mim Segura em mim Segura em mim Tá segurei Segura aí Não Por que que você Calma Aí Aí ó Fica deitado Fica deitado Não Fica deitado Calma A gente vai A gente vai A gente vai Segura que a gente vai Segura Ai Só que esqueceu a cenoura Ai que se lasca Eu caguei pra cenoura agora Ai que agonia Vai pra próxima fase Precisa de uma moeda A gente não tem moeda Ah vamos nessa Vamos pegar a cenoura E aí marom Bucaru Essa cenoura pelo menos é fácil A gente nunca morreu nessa fase Mor Ah culpa sua Culpa minha Por que você que me chutou Porra Ai Não Ó Você vai ter que ir Eu vou com você Eita porra Pula Vai pra cima Tô tentando Porra Segura 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 Ai 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 Pô Playtime É Dentro do follow Marom Marom Ó o beijo grego Ai Tá ali A gente tem que tomar cuidado Porque a gente não pode De uma vez Entendeu A gente tem que parar Pra pegar a cenoura No final Entendeu Na verdade Tem uma estratégia Bem fácil Com essa fase aqui Mano Não Você foi mal Por que que você ficou A gente tava lá Eu tô travado de novo Tá Ah Não Pera Tô travado Ai caralho Caralho Todo dia é isso Todo dia é esse jogo Vamos Cara Nem começamos Calma aí Calma aí Ó Agora a gente vai sair Segura Que errado Aê Vamos Não cai no espinho Aqui eu acho que eu tenho Uma estratégia boa Segura o gelo Quando ele chegar no looping A gente solta Ou solta antes Segura Ai Calma Aqui ó A gente solta 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 Pega a cenoura Caraca Eu fui muito pro player Cara Nossa Eu fui muito pro player Vem Vou pegar a moeda 29 segundos No meu cu Tá Como é que a gente faz aqui A gente tem que deslizar aqui Não Não Calma Calma Tamo vivo Tamo vivo Ai eu bati a cabeça Quebrei o crânio Amor Tá bom Não é possível Não é possível Isso aqui que eu fiz Travou essa bosta De novo Cara Que infernal Esse jogo do inferno Veio Nossa Veio Oito círculos infernais Do inferno Isso aqui Veio Puta merda Vai Ó Ó Te ajudei Ai Você foi deslizando Nossa Que Eu não posso Ó Isso aqui O segredo é a gente fazer isso Agarra na ponta E vai Não morri Não morri Calma que eu não morri Ai que agonia Faz do caralho Amor Amor Você não Não morri Você reiniciou Eu queria conhecer a fase Ó Você tem que agarrar Isso Vai na agarradinha Que ele vai safe Aí você só deixa Só deixa Meu cadáver Tá indo contigo Agora eu reiniciei Foda-se Não dá pra cair direto Aqui? Peraí amor Dá sim Dá sim Dá sim O meu olhar Não deu muito certo É Ai meu cu Nossa Você morreu? Não Você que morreu Eu não tinha morrido Eu tava chutando Eu só roei o cu Você morreu Meu cu tinha doído Só Não foi minha cabeça Foi o cu Você morreu Não morri amor Você morreu Véi Eu tava mexendo a perna Eu tava assim Mexendo a perna Assim Amor Eu não tinha morrido Ah foda-se Você morreu né Ó calma Ó já Já Ah a cenoura A cenoura Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida Como que a gente vai pegar aquela cenoura Através de Que isso Que você tava voando Calma Eu preciso pegar seu pé Tem uma cenoura ali em cima A gente precisa da cenoura Pra ir pra outra fase Ai minha cabeça Caralho Ali em cima É tipo assim Eu acho que dá pra tipo Ia Sai filha da puta Sai sai Ai Segura Segura Pera Mais fácil Segura Pega 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 Fazer igual a gente faz Tá Tô tentando Pera aí Acalmou É assim? Não Eu tenho que pegar seu pé E você tem que pegar o meu pé Na real Pera aí Ai Pera Deixa eu ajustar um pouco Não Calma Não cai Pelo amor de Deus Calma Eu vou pegar seu pé Vou pegar Aí Peguei Vai Vamos Pega Pega No meu pé Tô travada Calma aí Tô travada Amor Não sei se você tá vendo Tô travada ali Não Não é assim Leva o pé Ah tá Perdão Confundi Eu tô tentando pegar Quer você pegar meu pé Aqui ó Pega meu pé Eu tô de quatro Aqui Pega meu pé Agarra o pé Ai Quase agarrou Mas fica parada no lugar Meu querido Senão fica difícil né Aí ó Isso aí ó Vai agarrar Pega você Agarrar 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 Vamos Vamos Uou Aponta pra cima Aponta pra cima Aponta pra cima Eu tô Eu não sei nem pra onde Eu acho que eu tenho que Ele tá ponta É ali em cima Ali em cima Eu tô tentando Agarrar 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 Isso Agarrar Isso Agora a gente só Não Calma Segura a cenoura Você precisa passar com a cenoura E você vai passar com a cenoura É só Eu só não posso morrer Entendeu Não Não cai aqui Não Vai por cima Deve ter coisa em cima Amor Não Não Por favor Não Calma Eu vou descer Aí ó Dá pra você ir por cima Ali ó Ah não 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 Você não Ah foda-se Vamos sem cenoura Vamos sem cenoura Foda-se Vai Tô quase passando Vai Ah o final é logo ali Ah tá Pra pegar a cenoura O jeito certo é outro Agora não tem mais cenoura Pra pegar Então foda-se Como assim Do jeito certo Fica chutando Não vai assim Fica chutando Aí você vai voar direto pro portal Isso Não amor Meu Deus do céu Ah 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 Mano Ó Vamos Vamos assim Ó Aí vai Vamos Na real Obrigado Obrigado Eu tô travado De novo Aí foi Que que tá acontecendo Pede pra trás Doente metal Desculpa Aí foi Pronto Vamos 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 Hã Ué Agora não foi pra mim Ah foda-se Eu vou entrar no seu cu E vou virar um Megazord Foda-se Tô dando xixi no seu saco Que posição do Kamasutres Que eu não conheço Eu tô travado Mano Que jogo cagado Pera Aí Vamos Ó Se a gente subir Calma Tamo quase Você não tá apontando pra cima Você não tá apontando pra cima Como que eu vou Eu não sei nem apontar Amor A gente tá aponta você Você tem que chutar Apontando pra direita Foi pra direita Ué Obrigado Ai que ódio mortal Mano Se eu não começo mexendo Imediatamente Ele fica travado Que nem um filho da puta Do caralho Segura Aí segura Segurou? Não Não segurei não Caralho amor Aí Vamos Ai você tá podendo pra trás Véi Vai segura Eu seguro Aí Foda-se assim Vamos Assim não adianta o truque Porra Para de travar Nessa caralha Véi Tá Vamos Tá bom Mano Você tá indo pra trás Você tá pulando pra trás Véi Peraí Me explica uma coisa O que é apontar pra trás É com a cabeça Ou é com o pé Mano Mano Você tá Você tá Tipo Tem que pular Na direção É Pra direita O que Pra direita Minha cabeça Ou meu pé Isso que eu não tô entendendo Aqui o que A cabeça Ou é o pé Que tem que apontar Nossa Nossa Velho Cara Se não você pular pra direita Velho Mas você não me fala O que Que eu tenho que apontar Pra direita É porque Ó Ó Caralho Sai daqui Tá me dando crise de raiva Me dando crise de raiva Nossa Segura o meu pé Aponta você então Vai Olha aí Você Nossa Cara O que Que eu aponto Velho É só Apontar pra direita Velho Você pular Velho Ó Vou pular pra direita Abaixa o Piu Nossa Segura aqui Vai Tá Vai Vamos Você não agarrou Pelo amor de Deus Ai Não Que não Nossa Você deve ser pra trás Velho Eu não tenho controle Do bug Amor Ó Vamos lá Agora foi você Segura o meu pé Segura 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 o meu pé Isso Agora eu vou virar Aí você começa Isso Ai eu tava segurando Vai Vamos Agora você Tá apontando pra trás É só você soltar do chão Né Ai eu esqueci Eu achei que eu Que tava Ai foda Eu acho que vai virar Outra Senhora Ah foda-se A cenoura Também Eu não quero mais Eu acho que vai ser Moro Que 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 Não Moro Caralho O que você segurou em mim Velho Por que Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo Eu imbecilo Caralho Desculpa Desculpa Eu tava chorando aqui Eu tô emocionado Que você já me emociona Velho Ai cara Eu me emociono Tanto que eu tava Até travado Nossa velho Eu tô tentando Eu tô travado Eu fico travado Pra você As vezes As vezes Então é O jogo é ruim Entendeu É agora eu vou E aí Rafael Futurista Para de rir Joga velho Eu tô tentando Mas o jogo trava Eu queria muito jogar Se o jogo não travasse É minha cara Porra Subindo duraço Ô o Gabs é burro É o caralho Hein mano Nossa Não calma Calma Ai eu preciso Eu preciso O que que você tem Comigo Porra Nada Eu só tô tentando ir Aê Conseguimos Aê Vamos Vamos assim Vamos assim Vai dar bola Você vai morrer Deu bom Deu bom Me solta velho Não calma Calma Confia Vamos Vamos Não peraí Volta Volta Tem que pegar velocidade Tem que pegar velocidade Volta Caralho Tô tentando Voltar Voltamos Aí Aí agora Você começa Você começa a chutar Vai chuta Pra caralho Tá vamos individual Melhor Solta Me solta Tá Eu vou primeiro Tá Eu vou te mostrar Como é que você faz Jogo Jogo Não Por que que você fica aqui Velho Você que me chutou Cara Eu não era pra mim Me solta Você que tá me abraçando É você que tá me segurando Não dói Ai Meu Deus Caralho Ô Ô Ô Ô Vamos fazer isso Travei de novo Travei de novo Travei Vamos fazer isso de novo Eu gostei disso Como é que eu fiz isso Calma 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 Eu vou Eu ia Eu ia conseguir sair Porra Eu ia Eu ia Eu quero quebrar alguma coisa Velho Eu juro que eu quero quebrar alguma coisa Não Me salva Pelo amor de Deus Me salva Eu só quero sair dessa fase Não me empurra Isso Posso soltar? Pode Aí Boa Obrigado Obrigado Agora pode ir primeiro Ah não Não Pera Segura aí Fica aí Eu vou te salvar Calma Pera Aí Pode soltar Eu tô Isso Boa Boa A gente fez até uma poncha aqui Ai caralho Tá Aqui não tem como cair Vai direto Vai direto Yes Eu queria Passar Eu vou passar Bura A cenoura Ah mano Falta um Nossa Eu vou Eu vou ter um troço Volta Tem alguma fase anterior Que tenha cenoura Alguma das outras Sei lá Mas não tem as primeiras fases Que tem cenoura Mais fácil Essa a gente não pegou Nossa Eu nem lembro Que fase Diabo é essa Quantas fases Falta no chili pics Lá No chili beans Me solta Véi Tamo indo junto Calma Ah A cenoura tá lá Não dá pra pegar Dá pra Ai Ai Ó Dá pra Dá pra pegar no esqueminha Lá no truque Tá Só não se joga Isso Não Isso Não Isso Não Pega o pé Pega o pé aqui Pega o pé do pai Pega Não Eu pego o seu Pronto Não Calma Volta Volta Sabe o que vai ser o pior A gente vai pegar a cenoura E vai morrer Quer apostar Ó Ó Peguei Vai Ah não Você soltou meu pé Eu não deveria ter soltado Mas tudo bem Essa aqui deve ser mais fácil Eu rezo pra que seja mais fácil Vamos Só no chute Só no chute Pera 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 Ah é ali ó É mano Você tem que agarrar em mim Cara É porque eu sou carente Ah é E foi você Agora foi você Eu não fiz nada Ai ai não conseguiu Vai na bola Vai na bola Não Pera aí Eu consigo Eu consigo Pera Dá aqui ó Aí aqui ó Não 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 Caralho Deu certo Ah pelo menos agora a gente sabe como fazer Ae Ae foi 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 Só você vir amor Eu peguei a cenoura Dessa vez Eu não vou morrer com ela não Amor 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 Não é possível Amor Amor Para de ir Estou te ouvindo Zumbark Ae Bota Aaaaa Me solta Caralho Ah essa cenoura é fácil Como que a gente não pegou essa merda do caralho Ai porra Por que que você não fica de 4 e chuta Isso Por que que você apertou o R Não Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Cara Não é possível Eu vou levar essa cabeça só de raiva Foda-se Tudo bem Pelo menos essa é fácil Eu já fui de novo Tá vendo É fácil É easy mano Só não morrer com essa Ai Nossa Você deu Você deu uma cabeçada no meu cu Uma cabeçada no cu Beleza Vai lá para o menu Vai para Não E você foi na próxima Não é Isso Horrível A gente precisa de duas moedas Então a gente precisa pegar a cenoura nessa próxima Senão a gente vai ter que pegar em outra Ó a cenoura está aqui atrás Eu confio Nossa travadaço Olha isso mano Olha essa porra Aí ó Tô vivo Ó Tá enxergando alguma cenoura aqui? Não Não para de ir Pera Não 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 receta A gente tem que conhecer a fa... Nossa senhora Compensa mais a gente conhecer a fase Se um dos dois... Nossa senhora Veio Aê Ó Ó Eita Caralho Essa estratégia foi... Foi como porra? Foi foda Foda Caralho Caralho Ai a bola de... Oh Ai Não Não calma Eu vou conseguir subir Calma Pode ir Vai indo Que eu vou focando aqui Tá safe aí embaixo? Tá Caralho Ah Ok Foi Ai caralho Nossa como é que passa disso? Ah tá Ai É um igluca Obrigado Ah O igluca Eu acho que é... Porra mas como é que chega lá Veio Não Não O porra Tu que me chutou Veio Nossa Essa fase foi muito trabalho Pra gente pegar a cenoura Que se foda A gente vai ali Não De qualquer forma A gente vai ter que pegar Mas cara Essa cenoura Estiver ali em cima Fodeu mano Não Deve ter outro caminho Deus me livre Que agonia Foi mal Foi mal Pelo menos não tem buraco aqui Que vontade de... Nossa A gente tá no cox... O que? Pô Demorei mó cota Vai pra pular Essa buceta do caralho Uh Consegui Pô Parabéns Não é que morra aí Como é que é Não fala isso Não Nós dois voltamos Ai A cenoura Deve tá ali Calma Calma Quer ir você no portal E eu volto pra cenoura Eu acho que a cenoura Tá ali atrás Na real Ou tem um negócio Ali em cima Tá Pera aí Vamos lá Obrigado Daruda Não Burro pra caralho Você viu a cenoura? Não Tô chutando Ah tá aqui ó Tá fácil Acho que você pode voltar Graças a Deus Que eu posso voltar Fase do diabo Nossa GG Próxima Caramba Eu odeio esse jogo Tô travado Não Tá lisinho Lisinho Menor Lisinho Ah segura aqui Segura Segura Caraca Que fase Nossa senhora Tá tudo quebrado Ai vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Oh não Titanic Ih amor Deu problema Deu um pequeno problema Aqui Pera aí Eu vou te salvar Calma aí Não cai Não se joga Não se joga Eu vou te salvar Pera Não pera aí Ah foda-se Obrigado por Obrigado por isso em mim Eu tô travado Hora de travada Ai o jogo não destrava Ele só morre Foi Agora foi Vamos Vamos Ai caralho Pera aí Vamos junto Não é possível Que a gente tá fazendo isso Segura em mim Falei pra você Segura Eu tentei Nossa senhora Mano Como é que pode Vai 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 pra onde Oxi caralho Que porra Oxi 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 Meu Deus Nossa pra mim Tá muito travado Estica a perna Estica a perna Ah é O que que tá acontecendo Tá travadaço Pra mim Não Eu tô travado no ar Eu tô travado no ar Uma hora eu saio Vai embora Que isso Nossa pra mim Tá muito travado Eu ainda tô parado no ar Tá Vai embora Vê como é que é a fase Foda-se Eu vou ficar aqui Que nem um teletubbies morto Nossa eu adoro como a câmera Do jogo só desiste Aí cara Joga Não Foi Ah foi Por aqui Mano eu não quero mais jogar isso aqui Ae foi Parou Parou Ai Ah não Nossa eu apertei sem querer Eu apertei sem querer Você me chutou Caralho Por que você soltou Por que você soltou Soltou não Tava travado Esse jogo tá travando Mais do que Cyberpunk Porra Olha isso Cagadaço Mano Foi Foi Tá calma Calma Não Vai Segura Segura Nossa senhora Que cheio de virilha Segura Vambora Vambora Poxa Tudo bem Dá pra passar Vai Não Calma Calma Para de pular Para Tá bom Nossa a gente teria passado É só engatar a perninha ali Que viria Nossa o começo dessa fase Já tá muito da hora Tá muito massa Não eu não morri Eu não morri Vai embora Vai embora Nossa Eu tô menstruando aqui Mas vambora Eu tô menstruando Não segura Segura Calma Vai dar bom Chuta 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 Não Não tinha o que fazer Só não tinha o que fazer Qual que é o problema desse jogo Irmão Qual que é o problema desse jogo Véio Segura Ai Foi Tá Acho que aqui é a poção Ai me beija Beijo do Homem-Aranha Vai Estica a perna Estica a perna Estica a perna Vai Vai Dá o chutinho Dá o chutinho Aí Baixa a perna Baixa Baixa você Isso Calma Não não chuta Pelo amor de Deus Não vai voltar Ai Tá escapando Não Ah velho Foi quase Foi quase Foi quase Não Obrigado Desculpa Não Vai Segura em mim Eu não consigo Quando eu tô atrás O jogo trava Só Só morre Nossa Nem eu entendi Olha lá Vai pro inferno Esse jogo do diabo Vai pro inferno Esse jogo do diabo Vai ser quebrado Assim na China Irmão Pelo amor de Deus Caralho Foi 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 Aê Meio Meio A porra Foda-se Foi Foi Só solta Isso Ai Ai meu cu Nossa senhora Foi o The Flash Ali Uh Vai Ai cara Ai caralho Ai tem outro Ah 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 Eita porra Que merda é essa Ah O que Deu bom Deu bom Ai não me solta amor Não me solta que eu tô com medo Real Vai Pera Vai A cenoura ali A cenoura Pera ai A cenoura Ah não Me solta Não me soltava Não Não foda-se Vambora Vambora Eu só quero sair dessa fase Eu nunca mais quero voltar Ah Não Nossa Eu só Eu rir Vai Matar Cara Eu tô desacreditado Só isso Pera ai Pera ai Pera ai Calma Isso Ó Equilibra Aí salta Vai segura em mim Tem que os dois juntos Andar pra um Depois o outro Então segura aqui Vai Não pera ai Eu seguro Aí segurei Ou dá pra gente fazer o Segura Porra Segurei Segurei Tá Foi Agora foi Nossa A física desse jogo É toda quebrada Toda Ah desisto Foda-se O que que aconteceu Veio Vai segura em mim Estica a perna Estica a perna Estica a perna Ai estiquei Ai esticou tarde Ai 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 Segura ai Segura ai Segura o rabo Ai surfamos Ai chega Segura Segura Ae Foi Ai ai Surto minha cara Porra Calma 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 Tô te esperando aqui Calma Calma Ah não é possível Tecla de aderência É o caralho Porra Que tecla de aderência Porra Não é possível Que você Amor O barco também já tinha ido embora Não tem como Passar a parte do barco Não dá sim Ah eu passei Não sei como Mas passei Ai dá certinho Alguém tem que agarrar No barco Então Vai segura Ae Tamo Tamo Puta que pariu Que parte horrível Véi Quem que bota esses testículos aqui Véi Vai Nossa Esse jogo tá dando uma crise de raiva Raiva real Mano Raiva real Vai Vai Segura Segura Se não for agora Pelo amor de Larga a nave Amor A nave Não sei mais Agora a nave vai ficar ali Amor Tu largou a nave No pior local possível Não é culpa minha É culpa minha Cara Mas você Ae Ae A gente tem que tirar isso daqui Mano Sai Sai Ai Que que tá acontecendo Ok Ok Progresso Progresso Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Não Peraí Eu vou te salvar Calma Eu tô indo te salvar Calma Não tem como Chuta 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 Aí ó Tá quase Mano Não aguento mais Segura Agarra na nave No chip Na Ai foda-se Precisa dessa nave Bosta Vai Vai Estica Segura Agarra 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 Puta que pariu Fodeu Um Umbertildo É basicamente Que é um assunto Feito pelo Ubisoft Esse jogo Sim Agarra 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 Você arrotou e gritou Foi pra essa minha Que foi Que porra foi essa Agarra Agarra Vai Segura a nave Eu seguro a nave Então vai Vamos Tá Pera Que pariu Puta que pariu A pior parte Sendo essa A pior parte Vem depois Isso que é pior Isso que tá me deixando Nossa senhora O que que tá Com o canal Nossa 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 Que que é isso Que que é isso Que que é isso Meu Deus Tá dando certo 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 Pra onde Um de ser Um de novo Quando chegar perto Ali para Parou Parou Eu não sei o que aconteceu O mundo Ai desculpa Eu segurei errado Eu seguro Segura então vai Segura Eu seguro Eu seguro Eu seguro Ai vai Chuta Chuta Ai Segura Não solta não Meu Deus Meu Deus Não solta Não solta Assim você passa É assim que passa Jugo filha da Não Solta isso Solta a nave Pelo amor de Deus Vai 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 Ah mano Ah Não Não me solta Não me solta Não 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 Dá pra subir Dá pra subir Porra Segura Ai 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 Tô segurando no gelo Então solta Vambora Não Eu não Ai 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 Vai pro inferno Marcelo Vai pro inferno Esse jogo Todo mundo Vai Segura Essa travada Mais travada Que meu cu Ai Foi Foi Só segura assim Assim vai Assim vai 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 sim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você não sabe bugou o que Tô segurando pra gente Vai E se a gente fizer o bug do pezinho Mano Vamos fazer Foda-se Vamos Segura Deixa eu conseguir segurar teu pé Calma Aê Quase Isso Cheira meu pé Cheira o pé real Que cheira o pé real Que ô caralho Beijo pé real Aí você segurou meu cu Aí você segurou minha canela Agora Segura o pé Tá Eu vou virar E eu vou começar Vamos Vai 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 Ai 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 Não deu muito certo Deixa eu tentar segurar Vai Vamos Aê Não para Porque Não para Não para Não para Ai Segura 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 Vai Isso Você soltou Você soltou Larga aí amor Larga isso E fica batendo Fica batendo Vamos voar Foda-se Vamos voar Caralho Para onde que a gente está indo Porra Amor Você não está Eu não estou Indo para nenhum lado Ele está indo sozinho Caralho Segura Segura aí Segura aí Vai Segura Essa Mas Depois dá uma Bisoiada no chat De dentro do teu cérebro Vou olhar Tá indo? Não Segurei o chão Nossa Que vontade Vai Só dá um minutinho Deixa eu ver Um bagulho Você não vai ver Como é que passa Não Não Estou Prontando Um bagulho Aqui Está Está Prontando um negócio Aqui No Amor, você tá falando do lado errado Amor, não tem lado Tem lado, direita e esquerda, porra Vai Você tá controlando, não sou eu Não sou eu, amor Agora sou eu que tô controlando, segura Ó Não, porque você tirou o pé dali, deu certo Era pra você ter agarrado o pé, mano Tá, agora ó, vamos virar É, pode ser também Meu Deus do céu Vai, 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 não para Ai, 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 ai Foi, passou, passou, passou Tá, tá Vai, larga, larga, larga Pode soltar, amor, vai Agora vai Ai, Sonic do caralho Não é possível, amor Não é possível, cara O cara foi certinho, velho Segura aqui Segura aqui Ai, que ótimo Já perdeu a sanidade Que sanidade, mano Nem tenho mais Tá, ó Quando falar já, já Vai você, é melhor Melhor você, vai Vai Ah, que porra é essa, velho Vai se doente, mano Não Mano, eu juro pra você que eu não entendo Que direção que é pra ir nessa porra Ó, vamos, vai Começa Pra lá, pra frente Pra frente Não pra trás, jogo Mano Eu não sei o que fazer, mas A gente tá preso nessa fase Vamos, vamos tentar ir pelo caminho Agarra você, vai Não, mano, agarra na plataforma Vai eu, vai Agarra em Eu agarro em você, vai Isso, agarra, segura, segura Era pra você segurar Era pra segurar Era pra segurar Nossa, quem fez essa parte tá com satanás no corpo, mano Não tô nem zoando Vai, vai Aê, aleluia, caralho Vamos, não morre Ai, caralho Nossa A questão é eu conseguir virar essa força do né Ó, eu tô te esperando aqui Eu não vou me mexer daqui Olha, esse bicho não vira, cara Chuta pra trás Aí você vira ali em cima Não me diga Essa logo não vira Calma Não morre Não morre O bicho só caiu sozinho, cara Por que que você soltou, amor? Mano O bicho só caiu Sozinho Por que que você soltou da minha mão? Cara, que isso? Entramos um no cu do outro, velho? Vamos, vai Segura Ai Não é possível Não é possível, cara Não é possível uma porra dessa, velho Nem caixei o negócio ali, cara Pra mim tá travado Que novidade Vai, segura em mim Tô segurando Isso Vamos, vamos Segura aí, segura aí Segura senão você vai cair Segura senão Que pariu, amor Você também caiu, otário Não, mas calma Dá pra salvar Dá pra salvar Nossa Eu saí careca de raiva mesmo Ai, eu saí Careca de raiva? Não Tá, agora a gente vai ter que chegar lá Ai, eu aprendi a sair dessas partes Agora tá fácil o jogo Agora fica fácil Vai, de mãos dadas Isso, bem fofo Bem fofo Estica a perna Aê, esticou Chegamos Tá E solta, pelo amor de Deus Nossa, velho Tô com raiva, mano Raiva, raiva real Tá ligado? Amor, pelo amor de Deus Cuidado Cuidado com esses espinhos Pelo amor de Deus Ai, fodeu Vamos tentar em nós A gente já conseguiu uma vez Foda-se Não, segura em mim Segura em mim Carai Deu certo Deu, deu sim Peraí, deixa eu ver O que tem que fazer depois Porque o depois é o que me preocupa Não dá pra passar só eu, não? Não Nossa, a gente Eu não tô acreditando que a gente morreu aqui, velho Eu não tô Não Não Por quê? Por quê? É parte contra mim, cara Ai, eu quero dar Nossa, velho Eu estou ali pra trás Se eu vou Vai continuar ali pra frente Vamos, vamos Ai Calma Fica chutando Fica chutando Fica chutando Segura aí Segura aí Aí, fomos Fomos Ai, minha cara Nossa senhora Você chutou certinho Agora eu não tenho nem como morrer Tá, vamos com calma Não vai com tudo Porque senão a gente vai ativar o A nave Entendeu? Ó, não tem como morrer aqui A gente posicionou certinho A gente precisa posicionar um em cima do outro E segurar aqui a nave E ir embora Vou te esperar Vou te esperar Nossa Ah, não Espera Pelo amor Vai Vai aonde? Eu estou Para trás Amor do céu Caralho Eu estou ficando triste Mas nem estou com raiva Mas eu estou ficando triste Eu estou com ódio Ódio real Ai, o bagulho Se encaixou de novo O bagulho A gente tem que subir Da possível Solta a parede É porque eu esqueço De soltar o bagulho Agora tem que Ah, foda-se Esse jogo do caralho Sério Eu vou matar Eu vou matar alguém Eu vou matar alguém Eu vou matar a NASA Eu vou matar a NASA Eu não estou nem brincando Isso Amor Por que você não segura? Segura o chip Segura o chip Ah, não Agora Isso Aí, segura aí Ai, caralho Por que Amor Meu amor Meu anjo Me fala uma coisa Por que você chutou? Por que você chutou? Por que você chutou? Você não precisava ter chutado A nave estava indo Era só deixar a nave ir Por que você chutou? Fala Tira a orelha do meu cu Por favor Aí Vamos Foda-se Por que você não Aqui acabou Aqui acabou Por que, cara? O que é, mano? Era pra você ficar chutando Você não viu que a gente Tipo Ó, tô segura Aqui acabou O que, mano? Segura aqui, vai Vai você Vai você Ae, segura aí Segura aí Pelo amor de Deus Segura Eu fiquei Eu fiquei Pera Calma Uh Passamos do jeito certo Pelo menos uma vez Agora vambora Vou com tudo Vou com tudo Pra empurrar A bola de neve Ai, fodeu Aqui tem chance Da gente morrer, viu? Ok, primeiro Vai primeiro Não Não ativa a nave Fica parada Segura Eu segurei Eu segurei Eu segurei Ó, eu vou segurar na nave também Tá? Vou segurar na frente Vai Foda-se Eu segurei na sua cabeça Foda-se Ai Não solta Não solta Não solta Ai, caralho Fodeu Ai Ai Ah, eu não consegui poder ir Peraí, peraí Eu não O bicho não parou de ir, cara Ih, corre Obrigado Vamos, vai Segura Eu vou Eu vou Ficar quietinho Quietinho Ah, empurra também Ah, empurra também Obrigada Ah, não deu certo Ai, caralho Nossa senhora Segura Quer fazer outro Pra que segurar em mim, cara? Porque você ia cair Ai, ai Meu cu Não ia cair, mano Seu cu Tá, então não cai Peraí Deixa eu ir primeiro Senão vai dar mer... Amor, vai dar mer... Aí, segura Não Segura Ai, passei Nossa senhora Segura 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 Ai Ai, caralho Ai, frecão Estica a perna Estica a perna Estica a perna Ai, que agonia Nossa senhora A gente foi muito pro player, véi Puta que pariu Ó, aqui Você tem que parar aqui, ó Aí você segura no chão Entendeu? Você quer pegar a cenoura? Mano Eu não consigo Agora foda-se a cenoura Segura Mor... Paga Por quê? Por quê? Mano O bicho não pariu Por quê? Por quê? Ai, eu vou passar mal, véi Eu vou passar mal Parou de funcionar Eu tô... Eu que tô apertando errado, caralho Não sou... Paga Ai, caralho Nossa, eu vou tomar multa, véi Cara, vamos tomar multa pra caralho Puta que pariu Nossa, eu não... Eu não sei mais jogar Eu não sei mais o que eu tô fazendo Depois disso aí Eu não sei mais o que eu tô fazendo, véi Eu nunca mais quero jogar isso Minha vida Mano, o bicho não para, véi Eu não ganho pra fazer o quê, mano? Puta que pariu Segura aí, ó Segura aí, ó Aqui Então, se eu for aí, você é arriscado, né? Só é que eu não consigo ir aí Não, então deixa, então deixa Eu já consegui sair Eu não vou nem falar nada Segura você Caralho, o que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Eu tô travado Não sei o que tá acontecendo, mas eu tô travado O que que tá acontecendo? Tá travadaço pra mim Tá um frame purando essa porra Tá muito agradável isso aqui, véi Tá bom demais Solta o bagulho Já soltei Ih, deu A gente tem um problema aqui, né? É, então, né? A gente tem um pequeno problema Um pequeno... Ah Não, última vez, última vez Vai, última vez Aí, agora vai Vai, segura, segura Aê Tá Vamos, vamos, vamos Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Aê Empurra a rocha aqui A papa Tá Ó, seguinte Você quer Você segura no meu pé Segura no meu pé No meu pé, no meu pé Aqui, ó Segura no pé Peraí Ah, encaixa certinho aí, porra Não tem como eu encaixar Você tem que encaixar Tá É, dá bem o pé, mas Ok Ó, eu vou agarrar Ó, agarrei Por que que você soltou, amor? Não, por que que você soltou? Tava tudo certo Ah, foda-se Eu vou agarrar Esse jogo Estupido do caralho Foda-se 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 Vamos mais uma, vai Ah, você fecha Tchau